Olá meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para fazer um vídeo de comprinha para vocês. Bem meninas, essas comprinhas foram comprinhas que eu fui comprando e acumulando, tá bom? São coisas que eu estava querendo muito, algumas coisas não tinha comprado porque estava num valor muito alto, que eu vou citar aqui para vocês, e aí eu encontrei num valor mais baixinho, e é bom que eu economizei, né? Bem meninas, antes de tudo, desejo um bom dia para todas vocês, que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada uma de vocês e os lares. E também pedi para vocês assistirem os vídeos, se inscrever, se puder compartilhar e ativar o sininho. Para que o nosso canal tenha bastante visualização e a pessoinha aqui fica bem animada para fazer vídeo para vocês. Bem, o primeiro mimo que eu gostei foi esses dois passarinhos, olha que coisa linda. Esses passarinhos, meninas, estavam muito na moda e ainda estão, Mas quando eu fui verificar o preço, estava custando R$ 23,00, e eu não quis dar esse valor. E eu encontrei por R$ 4,50, não sei se dá para vocês verificarem o valor, R$ 4,50. Aí eu comprei dois, comprei um branquinho e comprei um rosinha. Bem meninas, eu gosto muito de rosa, eu ainda vou fazer o vídeo da minha cozinha para vocês. Mas ainda eu estou querendo organizar, dar uma ajeitada, comprar algumas coisas que eu estou querendo substituir. Eu comprei essa bandejinha bem aqui, não é bandeja, cesta, ela é muito linda, com desalhe de frosinha. Ela custou R$ 4,50. Aí eu vou ver o que eu vou colocar, se eu vou colocar no cantinho do café, ou se eu vou colocar pão. Então, na hora eu vou ver o que eu vou colocar. E comprei essa fruteira aqui, ó. Achei muito linda. Olha o detalhe dela. Ela custou R$ 4,00, ó. Comprei essa cestinha, ó. O detalhe muito fofo. E olha dentro. Olha que coisa linda. Por R$ 2,50. Sim, na lojinha de R$ 2,50. Comprei lá. Comprei essa bacia prática, um prático até bom. Na lojinha de R$ 2,50. Rosinha também. Pra fazer receitinhas. Comprei esse porta, é, sabonete líquido, pra colocar no meu banheiro. Que eu tô organizando o meu banheiro. E eu tô comprando algumas coisinhas. Custou R$ 4,80. Ele é de uma cor, assim, um azul, tuquesa. Não sei dizer direito a cor dele pra vocês, menina. Mas eu sei que ele é muito lindo. Muito fofinho, ó. Comprei esses dois potinhos aqui, ó. Pra mim, colocar no meu cantinho de café. Colocar um biscoito. Colocar uma bala. É, biscoito doce. Na hora eu vou ver como eu vou utilizar eles. Mas cada potinho desse, ó. Que coisa fofa. Custou R$ 3,00. Muito fofinho. Gostei demais. Comprei esse sexto aqui, ó. Sexto. Agora eu comprei ele. Eu ainda não sei o que eu vou utilizar. Mas eu achei ele muito fofinho. Não sei se eu vou colocar pregador. Pra me colocar na minha lavanderia. Que eu ainda tenho que decorar minha lavanderia. Que até hoje eu não decorei ela. É. Aí a gente vai ver o que a gente faz. Mas ele é grandinho, ó. Bem fofinho. Tem a alcinha. E eu acho que eu vou colocar pregador mesmo. Ele custou R$ 6,00, meninas. Comprei esse arranjo aqui de flores, ó. Que coisa fofa. Pra mim tá colocando lá no meu banheiro. Deixa eu ver aqui. Vaso com flor. Artificial. Ó como ele é bonitinho. Ele custou R$ 5,75. Achei ele também muito fofinho e eu comprei. Comprei esse pota cabide. Deixa eu abrir ele pra vocês, menino. Ele é da lojinha japonesa. Ele é assim, ó. O seguinte. A gente abre, ó. Os ganchinhos. Aí ele vem com adesivo aqui atrás. Eu posso tá colocando chaves. Eu posso tá colocando uns vazinhos de decoração. A gente ainda vai ver. Se vocês tiverem alguma dica. Vocês podem também mandar sugestões. Aonde eu devo utilizar. Tá bom, meninas? O canal da gente é aberto. É de todas vocês. E a peça que eu mais gostei. Que eu queria muito comprar, meninas. Muito mesmo. Mas eu encontrei no valor um pouquinho salgado, ó. É esse daqui. Deixa eu ver como que é o nome dele. Aqui não vem dizendo. Mas ele é assim, ó. É um apoio, né? Tem embaixo e tem em cima. É tipo um organizador. Eu olhei numa lojinha aqui. Tava custando 30 reais e 80 centavos. Mas eu encontrei mais barato. Encontrei, pô. Não sei se vai dar pra vocês verificar, ó. 15 reais e 90 centavos. Ele fica desse jeito aqui, meninas, ó. Ele é um organizadorzinho. Você... Na minha mente, eu tava pensando o seguinte. Pro cantinho do café. Colocar adoçante. Colocar os potinhos de biscoito. Ou mesmo colocar aqui na minha cozinha, né? Com os potinhos de tempero. Mas ainda eu vou verificar. Eu vou ver como eu vou utilizar ele. E vocês também aí em casa, me dê dicas. Tá bom, meninas? Mas eu gostei muito. Aí vocês perguntam... Elane, mas por que você comprou tudo rosa? Meninas, eu gosto muito de rosa. Não vou mentir pra vocês. Mas eu gosto também das outras cores. Gosto de vermelho, azul, amarelo. Mas o rosa, ele é mais fofinho. Tem aquela moninha, bem gostosinha. Desculpa, meninas. Eu tô muito gripada, tá? Eu esqueci de dizer o preço desse suporte aqui pra vocês. Ele custou dois reais e noventa e nove centavos, tá? Meninas, eu vou ficando por aqui. Agradeço todas vocês. Peço que vocês venham aqui no canal. Assiste até o final. O nosso canal tá crescendo, sim. Mas os vídeos não tá tendo muitas visualizações. E eu gostaria de pedir pra vocês. E lá, quem é inscrito no canal, vai lá. Assiste. Se vocês gostarem, né? Do meu vídeo. Então, vão lá, assiste, dá aquele joinha. Pra ter incentivo. Pra gente continuar fazendo os vídeos da gente. Tá bom, meninas? E eu agradeço muito a vocês. A gente tá chegando quase a 300 inscritos. Glória a Deus. Mas a vitória, em primeiro lugar, é do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, vocês que estão aí do outro lado. Que gostam dos meus vídeos. Que estão aí assistindo, compartilhando, me ajudando. E dando aquele incentivo, aquele joinha. Pra gente caminhar cada dia. Meninas, eu agradeço a todas vocês. Que vocês fiquem com Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor Jesus Cristo, de sabedoria, é ânimo e felicidade no lado de vocês. É que o canal, lá de Elayne Maia, agradece e deseja a todas vocês. Tchau!